Mas não se enganem que não é porque você toma sol que a sua vitamina D vai estar boa, por vários motivos. Por conta de autoimunidade, por conta de roupa, protetor solar, enfim. Vamos fechar com chave de ouro, então. A gente vai falar da vitamina D3. Estamos aqui em pleno país, hoje está um calorão aqui na minha cidade, com esse sol, e a maioria das pessoas tem vitamina D baixa. Então é uma vitamina que eu aprendi muito dela com o doutor Cícero Coimbra, e eu acredito que sim, todo mundo deveria suplementar. A maioria das pessoas, eu vejo que algumas poucas pessoas não precisam, porque tem uma rotina muito diferenciada com exposição solar. Mas não se enganem que não é porque você toma sol que a sua vitamina D vai estar boa, por vários motivos. Por conta de autoimunidade, por conta de roupa, protetor solar, enfim. E a vitamina D, ela tem um papel imunológico importantíssimo em nós, seres humanos. Tem um papel... Então assim, ela funciona em todas as células do nosso organismo, simples assim. Então a gente tem que acompanhar e tem que otimizar essa vitamina D, normalmente, através de suplementação. Agora, vamos também para os números da vitamina D3. Deixa eu apertar aqui, doutor Micael, mesmo estando de longe aqui. E aí, doutor Micael? Vamos lá. O ideal dessa famosa e importante vitamina D3. Como sempre, a gente... Não é tão simples, né? Para entender sobre a vitamina D, precisaremos de avaliar no mínimo três exames laboratoriais. O primeiro deles é o que as pessoas estão acostumadas a falar, que na verdade, para nós, que entendemos muito bem da vitamina D, é o exame com menor impacto quando a gente acompanha pacientes e quer otimizar essa vitamina D, que é o exame 25-hidroxivitamina D3. Esse exame nos mostra o estoque de vitamina D na sua forma inativa. Ele é importante? Sim, ele é importante. Mas quem vai me falar da atividade dessa vitamina D é um exame chamado paratormônio. Então, a gente vai acompanhar 25-hidroxivitamina D3. A gente quer ele acima de 60, sim. A gente vai avaliar o paratormônio. A gente busca valores o mais próximos possíveis do limiar inferior. E, por último, para garantir segurança ao nosso paciente, a gente vai avaliar um exame chato de fazer, que é um exame chamado calciúria de 24 horas. Que é um exame que é feito como faz xixi durante 24 horas, todo xixi vai fazer nesse galão, e depois dessa coleta vai se avaliar quanto de cálcio a pessoa está absorvendo. Por que é importante fazer esse exame? Porque uma das funções da vitamina D é aumentar a absorção de cálcio. Então, se a gente eleva a vitamina D3, a gente eleva a absorção de cálcio. A gente quer saber como que está essa absorção para ter segurança no uso de doses um pouco mais altas dessa vitamina. Que, na verdade, não é vitamina. Muitos autores já chamam essa vitamina de hormônio. O mundo da Larissa, quais são os suplementos? Chegou atrasada. Chegou atrasada, né? Não tem problema, não. É só você colocar o dedinho aqui no YouTube. Você volta e assiste novamente. Pausando, anotando aí para você aprender. Obrigado aí pela audiência. E vai compartilhando essa live, que ela é muito importante. Então, resumão aqui, cinco suplementos que o doutor Micael considera. Lógico, tem uma infinidade aí, mas nós selecionamos cinco aqui, até pela questão do tempo. B12, ferro, magnésio, ômega 3 e vitamina D3. É só você voltar, caso você tenha chegado agora. Que você vai entender todos os detalhes aí. E as informações básicas de cada um. Agora, temos aqui a Luana para concluir. Obrigado, Luana, mais uma vez. Então, ela não disse que o melado é para repor quem tem falta. Mas que é bom, sim, para quem não tem diabetes. Assim como o suco de beterraba e outros alimentos que possuem ferro. Agradecemos aí a tua participação. Você quer falar do suco de beterraba, doutor Micael? O suco de beterraba, sim, ele é muito bom. Com relação a ferro, de novo, é a mesma história. Tem pouco ferro. Pode ter, mas é muito pouco. Mas, assim, a gente vai utilizar, os atletas estão cada vez utilizando mais o suco de beterraba como fonte de aumento de óxido nítrico no nosso organismo. Que tem a capacidade até de melhorar a circulação e desempenho esportivo. Então, é um recurso ergogênico bem interessante. Como fonte de ferro negativa. Bife de fígado. Falam que é bom. Bife de fígado. Toda quarta-feira, o doutor Lair Ribeiro diz que come dois bifão de fígado lá. Para que serve bife de fígado? Ele está certo. O bife de fígado, ele é um polivitamínico. Ele é um bom polivitamínico vindo da comida. Com relação ao alimento, é o alimento que possui maior teor de ferro. Então, naquela comparação que eu fiz de um comprimido de 100mg de ferro para 5kg de fleminhom, se a gente for transformar para fígado, seriam 3kg de fígado. Então, vejam que tem muito mais ferro, mas mesmo assim a gente não consegue comer 3kg de fígado por dia para repor ferro. E tem B12, tem várias vitaminas do complexo B. Enfim, um superalimento que sim, a gente deveria consumir com maior frequência. Uma vez por semana. Ótima sugestão, doutor Lair. Para variar, né? Para não variar. Vou perguntar aqui para o doutor Miquel daqui a pouquinho sobre cúrcuma, tá? Mas antes eu quero compartilhar a tela aqui do patrocinador do canal do Fernando Betete, que é a Nutrigênese, suplementos nutricionais. Inclusive, você está vendo aí na tela, o pessoal está perguntando aí qual ômega 3. Eu, tá? Fernando Betete, eu consumo ômega 3 da Nutrigênese. Tem um selo aí de qualidade, de importação, MEG3, sem metais pesados e ele é concentrado. Então, eu tomo diariamente há quase 10 anos o ômega 3 da Nutrigênese. E está lá em promoção no mês do consumidor. Você pode acessar nutrigenes.com.br e já adquirir aí o seu ômega 3. E tem outras promoções ali no mês do consumidor. Aproveite aí. Cúrcuma, doutor Miquel. E aí, tem muito sido falado, né, sobre cúrcuma aí como potentíssimo anti-inflamatório. A gente seleciona, nós selecionamos 5, né, mas a audiência aqui quer saber de mais. Eu até uso cúrcuma todo dia. Todo dia nós, eu utilizo ela de vez em quando em injeção de curcumina, que é a substância ativa da cúrcuma, e utilizo todo dia à noite, como um excelente modulador de inflamação, ainda mais no momento atual, que eu estou fazendo mais exercício físico. Eu acredito que seja, sim, um suplemento de grande valia. Eu não vejo que a cúrcuma seja básico. Então, a gente já está falando de um fitoterápico de custo bem mais elevado, quando de qualidade, mas não é básico, como o 5 que a gente comentou no início da nossa live. A gente já está falando de um fitoterápico de custo bem mais elevado.